Esse é o GBR, ele mesmo, o cara da Geve, esse é o cara da Geve, pega essa tá? Eita, é o DJ GBR Rave no escurinho, teu break lançou Junto com o GBR a putaria começou Oh, chama ela pra foder na rave Que ela choca bunda na cara deles Pra foder na rave, chama ela choca bunda na cara Que ela choca bunda na cara deles Pra foder na rave, chama ela choca bunda na cara Que ela choca bunda na cara deles Pra foder na rave, chama ela choca bunda na cara GBR tocando e elas entram em emoção GBR tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a buceta no chão 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 Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se prota aqui na base vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada e sai safada Vai se soltada com raiva, botada, soltada Esse é o GBR, ele mesmo, cara da GV Esse é o cara da GV, pega essa tá? Rave no escurinho, teu break lançou Junto com o GBR a putaria começou Ó, chama ela pra foder na rave Que ela choca bunda na cara deles Elas pra foder na rave Que ela choca bunda na cara deles Ela pra foder na rave Que ela choca bunda na cara deles GBR tocando e elas entram em emoção GBR a tocando e elas entra em emoção Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão Vai rolar da buceta no chão Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se prota aqui na base, vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada, essa safada Vai ser soltada, com raiva, botada